Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, o tema de hoje é um tema sério, é um tema que tinha que ser falado esta semana, eu não quis fazê-lo logo no dia a seguir porque, pronto, enfim, quis dar algum tempo para se processar toda esta informação. No entanto, estamos cá para conversar sobre o mais recente tópico, na realidade, acho que um pouco por todo o mundo, que é o tema da Lei das Armas dos Estados Unidos e se faz sentido ou não continuar a ser da forma que é. Portanto, durante esta semana houve mais um mass shooting, desta vez na cidade do Valde, no Texas. 19 crianças faleceram numa escola primária e 2 adultos. Portanto, foram no total 21 vítimas. Uma tragédia absurda cometida por um rapaz de 18 anos que conseguiu comprar uma arma semiautomática e abriu fogo para estas 19 pessoas, aliás, estas 19 crianças e estes 2 adultos que infelizmente faleceram no local. É uma tragédia absurda, principalmente quando há crianças envolvidas e, mais uma vez, levantou-se no Texas a pergunta quando é que isto para, quando é que paramos com isto, quando é que controlamos as armas. E isto tem ecoado um pouco por todo o Senado também, tem-se levantado esta questão, mas na realidade é, o que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer? Ao longo dos anos tem havido alguns mass shootings no Texas, este não há de ser o primeiro nem há de ser o último. Estes mass shootings têm sido detectados desde 2009, vindo a crescer, tiveram o seu pico durante os anos 2017 até 2020 e, entretanto, voltaram a acontecer em 2022, desta vez na cidade do Valde, em que morreram, como eu vos disse, 21 pessoas. É uma tristeza, é mesmo muito grave isto que se está a passar, mas de facto não é uma coisa rara nos Estados Unidos, é uma coisa que infelizmente cada vez é mais comum. Eu lembro-me de ver um episódio do South Park da última temporada em que eles basicamente brincam com esta questão dos mass shootings, em que as pessoas já acham isto perfeitamente normal, naquele episódio de South Park, todos os habitantes de South Park acham normal que aconteça um mass shooting todos os dias, menos a mãe do, eu acho que é do Stan, ou do Kyle, não sei muito bem, não, acho que é a mãe do Stan, e a mãe do Stan é a única que se preocupa basicamente com os mass shootings e eles fazem na sentia que ela está basicamente maluquinha e que só se está a importar com aquilo por causa de estar com o período ou com a menor pausa. Pá, e verdadeiramente é surreal, mas é um bocado uma cena sarcástica e uma sátira a esta questão dos mass shootings na América que cada vez são mais normais de acontecerem. Portanto, para nós, malta que vive na Europa, isto, como é lógico, já é quase que tema de gozo, na realidade. Pá, não deixa de ser um tema bastante sério, como é lógico, morrem pessoas, é triste, e morrem pessoas desta forma, ainda por cima crianças, tinham uma vida pela frente, é uma tragédia absurda. Pá, no entanto, tem que se falar sobre, principalmente, a lei das armas no Texas. O Texas, como vocês sabem, é um estado dos Estados Unidos que tem esta questão das armas implementada de forma bem mais séria do que propriamente nos restantes estados dos Estados Unidos, apesar de a Second Amendment se ter passado já há bastantes anos, em 1700 e troco a passo, de ser aprovada e dar aos americanos o direito de terem armas consigo e de, pronto, levarem as armas consigo e de ter uma arma, de ser dono de uma arma, no Texas as coisas são levadas ainda mais a sério. Ou seja, ao longo dos anos tem havido mais mass shootings no Texas, mas aquilo que os republicanos no Congresso têm feito, e as autoridades no Texas, é tentar levantar estas restrições. Portanto, ao contrário daquilo que se possa pensar, as pessoas no Texas não estão a querer restringir mais as armas, mas sim a facilitar-lhes o acesso. Ok? Portanto, aparentemente, agora no Texas, para vocês poderem ter uma arma convosco, a única coisa que precisam de, pronto, o único dado adquirido, é terem mais de 18 anos e não serem um criminoso condenado há menos de 5 anos, ok? Se forem há mais de 5 anos e não tiverem tido mais nenhum problema, podem, inclusive, ter uma arma convosco e comprar uma arma, ok? Portanto, estão qualificados para ter uma arma. Não há restrições, não há licenças de porte de arma, absolutamente nada. No Texas, neste momento, tudo é livre e isto foi cada vez mais, foi cada vez exponencialmente sendo libertado pelas autoridades do Texas, mesmo apesar de acontecerem estes mass shootings, ok? O que é que é triste no meio disto tudo? Pá, pronto, o Texas, como nós sabemos, é um estado que tem muita história, principalmente muita história de gun violence e, pá, pronto, e como é lógico, não se vê isto regredir ou mudar anytime soon. O que é que eu vos posso dizer? Epá, isto é uma coisa que é questionável, se isto resultaria ou não. Eu não sei como raia que isto acontece, mas aparentemente em Portugal há pessoas que são extremamente opinativas em relação a isto e até, inclusive, acham que devia acontecer o mesmo cá em Portugal. No entanto, o que é certo é que Portugal não tem um mass shooting na história do país. O que supostamente iria existir este ano, houve uma tentativa de atentado e foi imediatamente travada pelas autoridades competentes. Eu sinto muito sinceramente que na Europa é mais raro este tipo de acontecimentos porque nós não temos esta política de armas. eu sinto que se toda a gente pudesse ter uma arma, havia muito mais a tentação de pessoal andar e aos tiros em todo lado e, principalmente, havia mais esta cultura de ser normal uma pessoa andar com uma arma na rua. Eu já falei sobre isto várias vezes e eu sinto que a Europa é tão segura, principalmente por este motivo de, pá, não é muito normal vocês verem uma pessoa com uma arma na mão na rua, ok? É super raro e, por isso, é muito mais raro estas pessoas não serem paradas antes de cometerem qualquer tipo de crime, percebem? Porque, como é tão estranho, as pessoas ligam imediatamente para a polícia e o caso é por norma resolvido. Pá, vocês podem alegar de si, ok, mas como as pessoas têm menos armas, também têm menos capacidade de se defender. Certo, tudo bem, correto, têm toda a razão. No entanto, de qualquer das formas, como é tão estranho ver uma pessoa com uma arma na rua, como eu vos disse, é muito mais normal as pessoas chamarem imediatamente a polícia e é aquele caso ser resolvido, percebem? Claro que há tiroteios, claro que continuam a acontecer, por acaso, na minha área de residência, ainda há dias, houve um tiroteio numa das ruas lá ao pé da minha. Portanto, claro que há pessoas que têm armas, claro que isso pode acontecer. Temos vindo até, inclusive, a ver crescer um fenómeno de uns jovens que andam basicamente a disparar contra as colas. Isto está a acontecer em Lisboa, by the way, malta. Um grupo, um gang de jovens está a tentar incentivar outros jovens a tentarem pegarem armas e dispararem contra as colas. Isto é uma cena que está, neste momento, a acontecer em Portugal e que a polícia está ativamente a tentar resolver. Portanto, pá, eu sinto que com a pandemia isto só piorou. Eu sinto que as pessoas estão cada vez mais extremistas, neste sentido, e cada vez mais fora de si. É pá, e este tipo de... Pronto, este fator de estarmos em casa fechados só motivou ainda mais estas pessoas a fazerem este tipo de atrocidades. De qualquer das formas, é pá, eu acho que para resolver esta questão na América era mesmo preciso restringir as armas a um nível absurdo, ok? Acho que seria, de facto, estranho se visse uma pessoa com uma arma na rua, se elas fossem restritas e não de acesso a toda a gente. A mim não me cabe na cabeça porque é que um rapaz de 18 anos pode ter acesso a armas semi-automáticas de nível militar. Não faz sentido para mim. Pá, se fosse uma arma, uma handgun, tudo certo, ok? Pronto, pá, uma pessoa não consegue propriamente fazer um mass shooting com uma 9mm. É muito difícil, ok? Agora, com uma semi-automática, nível militar, com Kevlaria, etc., claro. E nem as próprias autoridades conseguem responder bem a isso. Ou seja, aquilo que sugeriu a blog após este mass shooting na América, segundo algumas pessoas, algumas fontes lá da zona, no Texas aparentemente sugeriram que as escolas deveriam ter apenas uma entrada e uma saída e a polícia devia estar a vigiar essas entradas a todo o momento. Pá, eu não sei que diferença é que isso faria porque realmente, se vocês forem a ver, a polícia nem tem capacidade para responder a este tipo de armamento. Ou seja, a polícia anda com uma Glock normal contra um gajo com uma semi-automática. Vão fazer o quê? Percebem? Pá, não vai ser a polícia regular que vai proteger alguém numa situação como esta. E pá, não sei pá, isto é muito complexo, é muito difícil. Os próprios americanos não querem recuar nesta situação das armas. Eles sentem mesmo que têm o direito a ter armas e que têm que ter as armas, têm que se defender. E pá, e pronto. Para eles é mais normal matarem-se pessoas numa situação como esta do que eles perderem o acesso a armas. Pá, portanto, não sei. Aparentemente em Portugal há algumas pessoas com a mesma mentalidade. Eu já vi alguns a comentar depois de um tweet que fiz. É pá, e enfim. É o que é. Felizmente, pá, o nosso país no que toca a este tipo de tiroteios em massa é bastante seguro. Ou pelo menos cria-nos a ideia que sim. É pá, e pronto. E na verdade eu penso que no geral na Europa, apesar de já termos tido alguns exemplos disto que não correram tão bem, como o exemplo do Bataclan e etc. E houve muita discussão das armas nessa altura. Eu sinto que a resposta a este tipo de situações é imediata. É pá, e pronto. Apesar de nunca estarmos protegidos a 100%, porque isso é muito difícil de acontecer. É lógico que é muito difícil vocês controlarem qualquer maluquinho de chegar à rua com uma metralhadora e desatar a disparar a toda a gente. Mas se dificultarem o acesso a essa pessoa à metralhadora, é efetivamente mais fácil de controlar. Portanto, é isso que acontece em Portugal. Vocês, para conseguirem uma arma em Portugal e terem porte de arma, eu sinto que é uma coisa que é bastante complicada de obter. Eu tenho alguns amigos na polícia que já me explicaram que é um processo moroso e complicado. E, pá, e pronto. E como vos disse, sinto que é assim que deve ser. Não podemos dar acesso a qualquer pessoa a armamento. Não faz sentido, na minha opinião. Mas pronto, é pá, isto é um tópico que tem uma discussão aberta e muito longa, na minha opinião. Acho que é difícil perceber... Eu, para mim, percebo qual é que é o caminho certo, ou pelo menos tenho na minha cabeça qual é que seria o caminho certo aqui. Já vos dei a minha opinião em relação a isso. Mas sinto que é uma situação de difícil resolução. Principalmente por se tratar do Texas, que é um estado completamente... Pá, é um estado muito fiável, ou um estado muito fiel a esta questão da lei das armas. E são muito orgulhosos no que toca a terem uma arma. E, portanto, vejo alguma dificuldade em mudar esta lei no Texas. Pá, no entanto, noutros Estados dos Estados Unidos vejo isto a ser possível no futuro. Se as pessoas tiverem mentalidade para isso. Mas, pá, muito sinceramente, não sei. Não faço a mínima ideia. Cá em Portugal, vamos manter as coisas como estão, que eu acho que, muito sinceramente, é o caminho certo e é a forma correta de responder a este tipo de situações. Mas, pronto, queria saber a vossa opinião, obviamente, como sempre. Se quiserem deixar aí o comentário-izito, agradeço. Se gostarem do vídeo, deixem like. Sigam-me nas redes sociais, estão todos em baixo na descrição. E, por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem o vídeo, malta. Espero que tenham gostado. Se gostarem, like. e é isto. Obrigado. Vejo-vos no próximo vídeo. Um abraço, malta. Tchau, tchau. Até amanhã.